Olá, professor Anderson Briggs, começando mais uma aula de leitura. Essa é a aula número 4, número 4. E esse aqui vai ser o texto que a gente vai trabalhar. Na verdade, ele é um trecho de um poema que eu vou deixar aqui embaixo, tá certo? Quem quiser ler, pode fazer a leitura. E se tiver alguma dúvida, deixa a pergunta aí no comentário que eu respondo pra vocês. Uma palavrinha pra ajudar na leitura, a palavra while, que quer dizer enquanto. Pausa o vídeo, tenta fazer leitura. E pra ajudar a ampliar o nosso vocabulário, veja os verbos know, have e wait. Know quer dizer saber ou conhecer, tá certo? E a pronúncia é assim, ó, know. Não pronuncie esse cá aí não, know. O verbo have, que quer dizer ter, e wait, esperar. Pausa de novo e tenta mais uma vez aí a leitura. Conseguiu entender? Vamos analisar. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you. O primeiro verso, your life is your life. Sua vida é a sua vida. Como se estivesse falando diretamente com a pessoa, né? Primeira pessoa e segunda pessoa. Sua vida é a sua vida. A gente já viu a palavra your na primeira aula. Se não tá lembrado, volta lá, dá uma olhadinha que vocês vão ver. Aí ele continua. Know it while you have it. Percebam que nesse verso aí aparece a palavra it duas vezes. O importante sobre essa palavra é a gente saber a que ela se refere. Aí no caso tem duas opções. A opção mais óbvia é a vida, tá certo? Então, sua vida é sua vida. Conheça ela ou a conheça enquanto você a tem. Outra opção é a gente dizer o seguinte, sua vida é sua vida, saiba disso. Então, esse it também, e uma outra maneira de interpretar, pode se referir a essa informação, né? A informação que eu tô passando pra você, que sua vida é sua vida. Então, saiba disso enquanto você a tem. Ficam essas duas possibilidades, tá certo? E seguindo ele fala, you are marvelous. Você é maravilhoso ou você é maravilhosa. Legal pra quem tá começando zerado, nós temos aí duas formas para o mesmo verbo. Em português, o verbo é, tá certo? Então, your life is, sua vida é. You are, você é. Bota aí na cabeça, toma nota. Is pode ser é. You are pode ser é também. E seguindo pra concluir, ele fala, Os deuses esperam para se deliciar em você. Eu não dei a tradução do delight, porque isso é comum na leitura, né? Sempre quando a gente lê um texto, é comum a gente não entender todas as palavras, mas mesmo assim, isso não vai impedir que a gente tenha uma certa compreensão. É até bom que vocês vão se habituando a pegar um texto e a lidar com essas palavras desconhecidas. A palavra delight, a gente pode associar a se deliciar, a se deleitar. Então é, os deuses esperam se deliciar em você. Esse verso me fez lembrar de um filme chamado Cidade dos Anjos. No filme, os anjos não conseguiam sentir nem dor, nem prazer, nenhum tipo de sensação. Pra isso acontecer, eles precisavam se tornar humanos. Bom, eles tinham lá a imortalidade, tá certo? Eram deuses, mas a vida não tinha nenhum sabor. Então, seguindo aí a sugestão do poema, não deixe os deuses esperando, tá certo? Viva a sua vida de forma que eles possam ter um gostinho da experiência humana. De forma que eles possam se deliciar em você. Que sua vida seja um banquete para os deuses. Um beijo e até a próxima aula.